Fala galera, beleza? Cumprir aqui trazendo pra vocês mais um vídeo unboxing aqui pro canal E dessa vez, de toda a minha encomenda que eu fiz lá dos Estados Unidos, as minhas compras Esse é o último vídeo unboxing, já fizemos mais dois que foi sobre os oito cristais que eu comprei Tá? Um pacotinho, oito cristais Imaginators E também o outro vídeo que era das garotas, poder feminino, né? Então a gente comprou quatro Skylanders, mulheres, né? Fêmeas, depende do seu ponto de vista, tá? E hoje é o último vídeo unboxing aqui, dessa nossa maratona Que é um unboxing de três DLCs, mano Três DLCs, sim, três níveis diferentes Que a gente libera com esses pacotes Pelo que eu sei, tá? Então, dois eu tenho certeza e um eu tô na dúvida ainda se é ou não é Mas eu, pelo que eu entendi, é que esse aqui é... Tá? Que libera o nível Cursed Tick Temple É, level pack, então com certeza é Ele libera, eu acho, por colocar esse Skylander na base Que é o Wild Storm Ele é um Skylander de Cavaleiro, é Night Cavalier, acho que é isso Ele é de ar Então nesse pacote aqui vem o... O Wild Storm Esse baúzinho aqui, ele é um item que libera oitenta... É... oitenta itens pra criar Imaginators Oitenta peças Cara, é muita coisa É muita coisa mesmo esse baúzinho E vem um cristal de vida que eu vou vender, galera, tá? A gente já tem um cristal de vida Que é esse aqui E o meu objetivo sempre foi ter um de cada elemento Então como eu precisava comprar esse pack aqui Eu já sabia que eu ia acabar ficando com um repetido Então eu pretendo vender esse cristal aqui Pra conseguir fazer dinheiro Porque foi caro toda essa compra, né? Então eu não quero ficar com um repetido Sendo que nunca foi meu objetivo ter mais de um de elementos Eu sempre foquei em ter um de cada elemento de cristal, tá? O outro aqui É o... mais um Adventure Pack, né? Mais um... que vem em nível Que vem o... a Floresta Elven Encantada Acho que é isso Que é esse pack aqui, tá? Vem o nível Esse aqui vem uma peça de nível, né? Que libera o... o nível Mas pelo que eu... pelo que eu acho Eu acho que esse Skylander Pelo que eu entendi Também libera um nível Eu não tenho certeza, tá? Não tenho certeza Eu posso estar falando coisa errada Então é a Boom Bloom Cara, ela é bem chamativa Eu não vejo a hora de abri-la E vem também o nosso Cristal de Ar Que era o único elemento que faltava Acho que assim vocês conseguem ver melhor Não sei Ah, vou mostrar por cima aqui pra vocês Como é bonito, tá? Vou mostrar pra vocês também Aqui, ó Vem 80 peças Fala aqui Tipo, tem o número 80 E o último Que é esse pacote aqui Ok Que também vem um nível Que nem a da Boom Bloom Vem o Airstrike Um Cristal de Terra E um nível que é o do Observatório Tá? Então, deixa eu mostrar aqui Acho que assim fica melhor sem reflexo Então, esse daqui É o pack E o Cristal de Terra A gente já tem também Que é esse daqui Então, eu também vou vender Esse Cristal de Terra, tá? Então, eu tenho três itens pra vender atualmente Que é um Cristal de Terra Um Cristal de Vida E esse Dinorang aqui Elite Que eu decidi que eu não vou usar E eu pretendo vender também Pra pagar as minhas dívidas aqui De toda essa compra Porque não foi barato Então, eu tenho que fazer Dinheiro com isso aqui Pra poder Pagar Essa minha compra Beleza, galera? E pra ficar mais fácil Pra no futuro A gente comprar Mais escalenas, tá? Então, bora abrir Beleza, galera Já tirei tudo da caixa Essa é a caixa Da Boom Bloom Como vocês podem ver O fundo Tem uma É um céu estrelado Com árvores Aqui tá com reflexo, né? Que esse é o problema Mas Acho que vocês conseguiram ver Mais ou menos Como que é O fundo, tá? Então, beleza Deixamos aqui de lado O fundo dessa caixa Que é meio que um deserto Assim, né? Ou um campo Talvez Um interior Parece assim E aqui O fundo dessa É um gramado Com um observatório Ao fundo Não sei se vocês conseguem ver Não sei Mas Bom, é isso aí E agora Sobraram aqui Já eles Fora da caixa Vamos começar a abrir Primeiro o nosso Querido Wild Storm Beleza Tiramos o Wild Storm aqui Cara, ele é bem legal, mano Ele Tipo Ele não mostra o rosto Esse rosto preto Junto com esses olhinhos Brancos Mas, cara A roupa dele é muito legal As luvas As botas Eu achei Ele é bem misterioso, né? O legal é Ele tem meio que Essa juba de leão Só que azul Com esses chifres Eu achei bem legal Essa juba, né? Ou o cabelo E essa Olha essa espada dele, mano Se falar que essa espada Não é da hora Vocês estão mentindo, hein? Pô Muito maneira Essa espada dele Ok Aqui temos o baúzinho Que dá 80 peças Eu não sei Como que ele funciona, tá, galera? Se alguém tiver comprado já Tipo Se eu boto ele Eu ganho as 80 peças E aí eu nunca mais vou poder usar É isso Que eu acho, né? Se eu levar pra casa de um amigo E botar no portal dele Ou se eu criar um novo jogo Por exemplo Um novo save Eu vou poder usar ele Acho que vou, né? Acho que vou Ele não fica inativo pra sempre Eu espero Não sei E aqui o cristal de vida Que eu falei pra vocês Que eu vou vender Sim, eu vou vender esse aqui Realmente Eu vou fazer um vídeo falando Estou vendendo dois cristais E um Skylander, tá? Pra Pro pessoal aí Que quiser comprar Ok Que aí eu vendo lá No grupo do Skylanders Brasil Beleza? Aqui temos O Mais esse Pacote aqui do Observatório Vamos tirar ele do plástico Beleza Abri aqui Temos aqui O Observatório Que é o Adventure Pack A DLC em si Tá? Legal Bonitinho, né? Ok Esse daqui é o cristal Que vem de terra Tá? Mas eu acho que eu vou ficar com esse Porque eu tenho repetido de terra Eu vou ficar com esse E eu pretendo vender o outro, né? Porque Tipo Só pra mostrar pra vocês Como que é as bases deles Eu acho que terra Combina Do meu gosto, tá? Eu acho que Não sei se dá pra ver direito Terra combina mais esse Que é mais robusto, né? Tipo um quadradão A base dele é mais forte Pode-se dizer Do que esse Que são vários Pezinhos Assim Isso aqui me lembra muito mais Tecnologia Então Eu pretendo vender Esse daqui Tá, galera? Que é o meu de terra Repetido Mas esse daqui É o que vem no pack, tá? Tranquilo E aqui o último Que é o Airstrike Cara Essa Esse Passarou Essa águia Não vou falar que é uma águia Cara Essa águia é muito louca, mano Tipo Quando eu vi ele de cima Tipo Aqui na minha cara, mano Essa águia é muito da hora Olha isso Então ele tem essa mãozinha dele aqui Mas ele tem a outra Com uma luva Pra segurar a águia E qual que é o ataque A habilidade dele? Socão é tipo Eu não lembro Eu não lembro Qual que era a habilidade do socão Mas é a mesma do Crash E do Kingpin Eu acho Que é só de bater, né? Não tem nenhuma arma Acho que é isso Eu não lembro Qual que era a habilidade Brigão Eu acho que é o nome Mas esse aqui É o nosso querido Airstrike E agora vamos por o último Que é o O pacote da Boom Bloom Beleza Tirei aqui Foi difícil tirar essa árvore Galera Vou te falar Esse é o Adventure Pack Que é Essa árvore Aqui com Parece que tem um Portão dourado Né? Parece Então essa é a árvore Tá? Meio pesado até Esse é o cristal Que cara Que design de cristal Esse aqui Cristal tá muito legal Porque ele tem Essas duas Orelhas Né? Pode-se dizer assim Cara Bem legal O de ar Completando nossa coleção De cristais Né? Não precisamos de mais nenhum E aqui a Boom Bloom Que também é bem chamativa Com esses Pompons aqui na cabeça Né? Essas Maria Chiquinha Sei lá Que são flores E ela tem esse chicote Tem uma habilidade De Ué? Ela não tem habilidade De quê? O Isso ela Ah não Ela é de ninja Ué? Pera aí What? Pera aí Deu bug Deu bug Não era pra aparecer ninja Aqui na frente? Só errou no meu? Ou todos são assim? O meu O meu veio bugado? É porque todos Vem com a habilidade Aqui né? Na frente A espada O socão E o meu Veio o elemento Tá certo isso produção? Activision Tá certo isso? Quem tem a Boom Bloom Me diz aí mano Cara Mas é muito legal Esse chicote mano É bem espinhudo mesmo Você bota Tipo você se sente Que é bem pontudo Todos os espinhos Lembrando Realmente uma Trepadeira né? Acho que é isso? Não sei Beleza? Mas galera Agora eu vou mostrar pra vocês Tudo aqui Na mesa Como ficou Beleza galera Então aqui é a minha mesa Então temos o nosso Balzinho Mais o cristal de vida Mais o Wild Storm Tá? Esse era um pacote Temos o cristal de terra Mais o Airstrike E o Observatório Que é a DLC E a DLC também da Árvore Encantada Alguma coisa assim O cristal de De ar E a Boom Bloom Beleza? Então esse foi o nosso Último unboxing Aqui Beleza? Então galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Cara Quantos bonecos novos Nós conseguimos né? Pra gravar mais e mais vídeos Cada vez mais Dá pra fazer muito Conteúdo legal agora Com todos esses Scaneers novos Que a gente tem Cara Tô muito feliz mesmo De ter conseguido Todos esses novos Não apaga a tela Não apaga não Quer me ver Isso Bom Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Lembrando Deixa o gostei Que é importantíssimo Me ajuda demais Já deixa o gostei Ok Se você é novo no canal Não é inscrito ainda Se inscreve Pra não perder mais nenhum vídeo E é isso aí Comente que eu vou ler Todos os comentários Todas as opiniões de vocês Quero saber o que vocês acharam Desse meu unboxing Ok Valeu pessoal Falou Fui E tchau